Era a semana do terror na escola, e como todos os anos, os alunos do último ano iam ver os trabalhos de seus colegas do ensino médio. Gostavam de ver os mais velhos porque imaginavam que um dia seriam como eles. Sandra tinha 11 anos, mas era bem infantil, e o que mais gostava no mundo era Frozen. Não parava de cantar a música e tinha mil coisas do filme em casa. Por isso, quando viu no cartaz que os alunos mais velhos fariam uma representação aterrorizante de Frozen, ficou muito animada. Se encarregou de estar nas primeiras fileiras e aguardou ansiosamente o dia. Uma vez ali, estava até nervosa para ver que tipo de mudança dariam ao filme. Tinham medo que distorcessem tanto o caráter de Elsa, que no final não fosse reconhecida. Mas assim que seus companheiros começaram, se esqueceu de tudo. Na história, a princesa Elsa, de Arandele, também tinha seus poderes mágicos para gerar gelo. Mas nesse caso era má. Mas má de verdade. Como vocês sabem, no filme, Elsa acidentalmente machuca sua irmã enquanto brinca. Bem na representação fazia de propósito. Elsa está com muitos ciúmes por seus pais mimarem tanto Anna, então toda vez que estão juntas sem a supervisão de um adulto, tenta machucá-la. Anna adora a irmã, por isso não conta aos seus pais tudo o que sofre. Mais um dia, essas brincadeiras saem do controle e Anna acaba gravemente ferida. É nesse momento que os pais decidem que irão se isolar dentro do palácio. Um padre salva Anna e apaga sua memória para que não odeie sua irmã, pois todos acreditam que fez isso sem querer. Mas Elsa continua cheia de ódio, então enquanto dura o confinamento, tenta esconder que está ferida e para de usar a sua magia. Passa todo o seu tempo planejando um plano para assassinar sua irmã. Enquanto assiste isso, Sandra está completamente animada. Desde que o show começou, não tirou os olhos dos atores, adorou aquela nova versão de Elsa, que ali é malvada a ponto de querer matar. A performance continua e segue com a morte dos pais das irmãs. Mas o surpreendente é que isso também é obra de Elsa. Parece que quando seus pais entram no navio que os levará em uma viagem, congela o capitão e seus melhores homens. Assim, não podem sobreviver no mar e todos morrem. Elsa tem sua primeira parte concluída. Tirou seus pais do caminho. Agora é a vez de Anna. Mas, de repente, o castelo se abre aos visitantes e entre eles chega Hans, por quem é pequena da família e em seguida se apaixona. Isso faz com que Elsa tenha que repensar todo o seu plano. Mas logo descobre que seu futuro cunhado também não tem boas intenções. Então decide fingir que está com raiva e sai do palácio. Anna corre para procurá-la. A mandam praticamente sozinha e acaba se perdendo. Devido ao atraso, seu já marido Hans sai para procurá-la, mas com dias de atraso. Anna consegue chegar e, uma vez sozinha com sua irmã, congela seu coração e a tranca em um quarto. Em teoria, Hans poderia libertá-la, porque o feitiço seria resolvido com amor. Mas Elsa sabe que Hans não fará isso. Quando o homem chega, Elsa lhe conta seu plano e juntos inventam uma história sobre a infeliz morte de Anna. Enquanto isso, Anna observa seu corpo congelar aos poucos, dia após dia. É uma morte lenta e dolorosa, e da qual não pode escapar. Assim, Elsa continua no comando de tudo e finalmente acaba com um ser que sempre detestou, sua irmã Anna. O espetáculo termina e as pessoas começam a se levantar, mas Sandra permanece sentada em seu assento. Um professor pede por favor que se mova, e então sim ela reage. Está em choque com o que viu. Naquela noite, não parou de sonhar com a performance. Nos dias seguintes, Mal consegue dormir e seu caráter muda radicalmente. Sua mãe anota estranha, mas acha que simplesmente é uma questão da idade. Não dá muita importância. Até aqui uma tarde, volta para a sala e não vê sua filha pequena no berço. Pergunta a Sandra onde ela a colocou, e ela, com espantosa tranquilidade, lhe diz. Está no freezer. Fiz a mesma coisa que Elsa com Anna. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!